Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil agora no artigo 49. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, norme-á-lhe-á, administrador provisório. Então está estabelecido aqui que toda pessoa jurídica precisa de um administrador, ou seja, alguém que irá gerir os bens, organizar aquela pessoa jurídica, né? E, portanto, é de fundamental importância que exista um administrador para essa pessoa jurídica. Mas caso não exista um administrador disponível, o juiz poderá, a requerimento de qualquer interessado, ou seja, se tiver algum sócio, se tiver algum associado, alguém que esteja relacionado a essa pessoa jurídica, requerer ao juiz, esse juiz poderá escolher e nomear um administrador provisório, ou seja, essa chamada administração ad hoc. Esse administrador provisório, ele será remunerado, conforme determinação dada pelo magistrado, pelo juiz, e se a espécie da pessoa jurídica comportar esse pagamento a esse administrador. Então, não se pode confundir a administração ad hoc, ou seja, o administrador provisório, com o síndico, que é necessário nos casos em que ingressa a pessoa jurídica em processo falimentar, por exemplo, processo que está relacionado à sua falência. O administrador provisório, ele é parte estranha a tal processo, né? Ele mantém a administração de uma pessoa jurídica com toda a organização patrimonial, né? Com todo o zero patrimonial que é necessário, até que se sucedam, até que ocorram a eleição dos administradores que serão legitimamente empossados e colocados aí. Então, é interessante dizer isso, que é uma administração provisória. Enquanto os administradores não são eleitos, enquanto os administradores não são organizados, o juiz escolhe esse administrador para tomar conta dos bens e da própria pessoa jurídica, né? É importante dizer que esse artigo é clara, a ideia da função social das pessoas jurídicas, né? Que não restringe, portanto, as formas empresariais. Ou seja, a pessoa jurídica, ela tende a exercer uma função social na sociedade, portanto, ela não pode simplesmente ser ignorada, né? E ser prejudicada nas suas ações. É necessário a intervenção aí do Estado nesse aspecto para a sua manutenção, especialmente aí nessa decisão do juiz, quando ele escolhe um administrador provisório, né? Para que organize aquela pessoa jurídica, até que os novos administradores que serão legitimamente eleitos ou através da própria organização serão colocados aí como novos administradores. Então, esse é o artigo 49 do Código Civil.